E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Elatec E o vídeo de hoje é fazendo uma reflexão sobre o uso do meu aparelho principal, que é esse daqui, Galaxy S23 Plus A galera que já me acompanha já sabe, se você não me acompanha e não tá sabendo disso, olha aí embaixo se você é inscrito Se não for, clica na opção inscrever-se, ativa o sininho de notificações e claro, deixa o seu gostei nesse vídeo Eu passei uma jornada aí de mais de dois anos utilizando o iPhone até eu retornar pro Galaxy E teve alguns motivos que me fizeram retornar, acho que tem até vídeo que eu já gravei aqui no canal e expliquei tudo isso Passei pra um S20 FE, depois de um tempo peguei esse camarada aqui, o S23 Plus Que posso falar pra vocês de forma sincera, esse daqui é o melhor dispositivo que eu já usei em termos de tudo Tela, bateria, desempenho, câmera, cara, um aparelho sensacional Até o momento hoje eu não tenho a necessidade de trocar isso daqui por nenhum outro aparelho Poderia trocar pelo S23 Ultra, mas tem algumas questões que não entram dentro do meu perfil de uso E que fazem o S23 Plus ser o melhor dispositivo pra mim Explicado isso, eu vou fazer uma pergunta aqui Que na verdade a pergunta é pra mim mesmo, né? Será que algum dia eu vou voltar a utilizar o iPhone? E principalmente, o que me faria voltar pro iPhone? É o que eu vou te explicar no vídeo de hoje Mas já te adianto, a maioria das coisas tem relação ao que dá pra me fazer aqui no Samsung E que não dá pra me fazer lá no iPhone E um dos primeiros pontos que eu vou falar aqui que podem me fazer voltar a utilizar o iPhone É isso aqui, essa é a entrada, USB tipo C Cara, a Apple parou no tempo com relação à conexão Faz anos que a Apple ainda utiliza o Lightning Isso daí já deu E ela só vai mudar porque realmente a União Europeia obrigou, né? Porque senão ainda tava com o Lightning Não tem como O Lightning é uma entrada realmente datada, com pouca velocidade E fora também que os hubs melhores que tem no mercado São pra USB tipo C Então, esse é um dos primeiros pontos Segundo ponto, e esse eu acho que a Apple nunca vai colocar Eu acho, né? No caso É um modo DeX Só que pro iPhone, claro Aqui eu tenho um modo DeX no Samsung E no meu trabalho principal é essencial Vocês não tem noção, cara É a diferença entre eu levar apenas o meu celular no bolso Um cabo HDMI E claro, o hub Só isso Eu já uso ele como mouse e consigo trabalhar de forma satisfatória E isso é porque eu gosto de ter zero delay Porque, por exemplo Se eu tiver apenas uma TV e ele Eu posso até ativar esse modo sem fio, cara Então, eu nem preciso levar o cabo HDMI nem o hub E muito menos um computador Isso daqui é impagável Realmente é um recurso que pra mim Pro meu uso Pro meu trabalho é essencial Ainda levando em consideração essa questão do modo DeX Eu consigo conectar o hub aqui E, por exemplo, eu consigo utilizar um microfone E ter o retorno da imagem Que tá me gravando aqui com a câmera traseira Aqui no monitor Também é uma coisa que eu não consigo fazer no iPhone, cara Eu tentei até E ele não abre a imagem de jeito nenhum Porque aqui no modo DeX a gente tem duas opções Tem o modo DeX Que aí você transforma o monitor em um computador E tem o modo só de espelhamento de tela Que você tem zero delay Então, por exemplo, eu tô me gravando aqui com o S20 FE Ele tá conectado aqui, ó, nesse microfone E ao mesmo tempo eu consigo me ver aqui Através do monitor da LG que eu tenho Então, isso daqui, cara Pra setup de gravação de vídeo É muito legal Terceiro ponto E assim, dá pra resolver? Dá, mas não fica do jeito que eu quero É o modo profissional em gravação de vídeo Isso eu tenho no aparelho da Samsung E eu tenho de graça, já vem Eu não preciso comprar aplicativo por fora No caso do iPhone que eu usei durante muito tempo O iPhone 11 E depois fui pro iPhone 13 Eu tinha o Filmic Pro E realmente funcionava bem Em termos de ter o retorno, né? Só que eu tinha o retorno no iPad E eu queria, por exemplo, ter o retorno nos monitores E não dar justamente pelo que eu acabei de explicar pra vocês Mas tinha uma coisa lá, cara Que me chateava bastante Mesmo usando o Filmic Pro Eu não sei como é que a galera faz aí Mas durante muito tempo eu fiz E era desse jeito Dificilmente dava pra me acertar a exposição Utilizando o Filmic Pro Até no iPhone 13 E tinha uma coisa que me chateava Não dava pra travar a exposição Então sempre quando eu aproximava o aparelho Ele dava aquela diferença de exposição Eu vou mostrar agora mesmo pra vocês Basicamente é isso Eu vou aproximar o S23 aqui E você não vê alteração na exposição Vou tirar Coloco de novo Ele apenas muda o foco Que é pra fazer isso mesmo Mas a exposição A sensibilidade à luz Ele não muda No caso do iPhone Ele mudava, cara Isso me chateava bastante Principalmente quando eu tava usando a câmera 2 E outra coisa Com relação ao controle de ganho de exposição Quando eu aumentava É um negócio muito, assim, esquisito Ele não dá, assim, mais iluminação E chegava um determinado momento Que ele, por exemplo, começava a estourar meu rosto todo É aquela compensação de HDR Que a Apple tem em gravação em 60 fps Mas até 30 Utilizando o Filmic Pro Eu tinha esse problema Então isso me chateou bastante Eu preferia a escolha de cores Aqui dentro do estúdio Utilizando o modo profissional Do que a câmera do iPhone Em ambientes externos, não Gravando em 30 fps Cara, você tem um HDR incrível pra vídeo E a qualidade também é muito boa Mas aqui dentro do estúdio Onde você tem que ter o maior controle dos parâmetros Não tem o que fazer Eu prefiro a câmera do Galaxy, né Com o modo profissional de vídeo E o último ponto que eu quero falar pra vocês Que se der pra fazer isso no iPhone Eu posso até voltar Que é instalar emulador Eu consegui instalar um tempo Utilizando o Scarlett Instalando o emulador Só que é um ponto que eu já falei pra galera Eu tenho que pesquisar depois, né Porque você instala e quando der um tempo Ele para de funcionar, cara Tem isso daí também E assim Não venha me dizer que Ah, mas aí é fácil Não sei o que É fácil instalar Você instala e depois A Apple praticamente revolga, né E outra coisa também Não é mais fácil que no Android No Android você simplesmente baixa o APK Clica lá e instala Você não precisa de aplicativo extra Você só baixa no navegador E consegue instalar qualquer aplicativo E no caso de emulador Eu consigo fazer isso aqui muito fácil Inclusive eu transformo ele em um console Através do modo Dex Eu consigo rodar o emulador do GameCube E até Playstation 2 Isso daí pra mim é incrível Então são três pontos Com relação ao meu trabalho E o quarto ponto é com relação a lazer Porque eu gosto de jogar Então são esses quatro pontos aí, viu galera No dia que o iPhone tiver USB tipo C Tiver um modo de gravação profissional Na câmera E eu tô falando pra vídeo Tiver um modo que transforme ele Em um sistema operacional Como se você tivesse um computador E também essa possibilidade De você instalar emuladores No dia que ele tiver esses quatro pontos Aí sim eu posso voltar pro iPhone E claro Quando eu falo De modo de gravação de vídeo profissional Ele tem que fazer aquilo Que eu acabei de falar pra vocês Tem que travar realmente a exposição Ou então dar o mínimo de diferença possível Quando isso acontecer Talvez eu volte pro iPhone Porque tem a questão do custo-benefício também E aí, realmente você concorda Com o que eu falei nesse vídeo? Claro Você pode falar aí o que você quiser Nos comentários A gente vai dialogar Tudo isso é baseado, claro No meu perfil de uso Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Passa lá no Insta Arrovo Vila Tech Por lá você tem novidades Do canal Primeira Mão E você pode me fazer uma pergunta por lá Que eu te respondo mais rápido que eu puder Pra economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!